A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrai-vos que eu adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha Mateus 7, versículo 15 Vieram em meu nome antigo Obsoleto Jesus Enganaram, fizeram prodígios E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo E venda de falsos sacramentos Adquiram emissoras de rádio e televisão E justo para me distinguir deles Meu pai me reenviou com um novo nome Inri, Apocalipse 3, versículo 12 Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça Quando eu agoniçava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou Pessoa do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados são os vós Vós que me escutais Que os ovos falham Que escutam do meu pai que é em mim Que a paz seja com todos Vamos então à primeira pergunta Que é do João Canário de Lisboa Bom dia, Inri Pode falar um pouco sobre meditar? Qual a sua opinião sobre meditação? Depende, meu filho Se tu meditar com o teu cérebro Com a tua mente Com todas as células do teu corpo Com todo o teu ser Em direção ao infinito Pensando no infinito, no eterno Supremo Criador Tu serás banhado de um jato de luz Então se tu começar a meditar em coisas mesquinhas Coisas pequenas Começar a meditar em ódio Em coisas nefastas Tu serás possuído por um jato de treva Que culminará com que teu ambiente fique todo trevoso Então depende para onde tu diriges tua meditação Insisto em recomendar mais uma vez Que antes de começar uma meditação Que reúna-te no teu quarto Contigo mesmo Fechada a porta E ora teu Pai Celeste Em segredo ele meu que se passe Te abençoa Como eu já recomendei Há dois mil anos Está escrito em Mateus 6, versículo 6 Lembra-te disso Tu e ele Só tu e ele Aí a meditação é só luz Tenho toda a minha paz Hélio de Curitiba Se cuidarmos adequadamente do corpo E tivermos saúde e bem-estar Como fica a evolução espiritual? Pois foi afirmado que a evolução espiritual Passa necessariamente pelos extertores da carne Quem tem saúde Não terá estes extertores citados? Bem meu filhinho É que quando alguém alcança esse estágio de meditar De viver em harmonia De já não ter mais essas inquietudes Que levam o indivíduo A ser a mercê dos extertores da carne Significa que ele já passou por essas etapas rastejantes Significa que ele já está num outro patamar E daí já não carece mais De sucumbir aos extertores da carne Aí ele já está num outro patamar Já passou por bastante dores Já foi bastante desprezado Sofreu desilusões amorosas etc Deixando que ele já está num outro patamar Aí não precisa mais Porque a vida não anda para trás meu filho E nem se demora nos dias passados Tenham todos a minha paz Eduardo de Alvorada, Rio Grande do Sul Olá, bom dia a todos Gostaria de saber se depois da hecatombe nuclear A temperatura do planeta voltará a se amenizar Ou não tem mais retorno às modificações climáticas Obviamente que voltará Porque então cessará Os que contribuíram para a alteração climática Estarão todos reintegrando-se à Mãe Terra Já estarão todos assim Vem decomposto como convém Para começar uma renovação na parte da Terra E daí a temperatura, a natureza Volta à harmonia Conforme eu já vaticinei há décadas e há milênios O homem voltar à Mãe Terra Consciente da nova vida que lhe espera meus filhos Tenham toda a minha paz Alceu Júnior de Curitiba Inri, o que você acha da legalização da maconha E da proibição de armas ao cidadão de bem? Que interessante, né? A proibição de armas ao cidadão de bem É claro que ela foi elaborada, planejada Pelos que operam nos túneis nebulosos Para programar e facilitar a vida de seus colegas Quem planejou isso Essa organização lá Paz, etc Tem o plano secreto De providenciar O que está acontecendo por aí Só para o governo Eu não vou me alongar muito nisso Que é muito desagradável Mas eu fui expulso do Congresso Nacional Em 98 Porque eu falei Que se o Brasil Não sofresse uma alteração urgente Na estrutura governamental Se não instituíssem um super ministério de agricultura e de educação O Brasil iria amargar Uma guerra civil Isso está Quem quiser ver na internet Está lá O momento da minha expulsão Quando o chefe da segurança me botou para fora do Congresso Por eu ter falado isso Ele esperou Eu terminar de falar Os jornalistas Que obviamente boicotaram Sua CNT Extincta de educação Não sei quem desiste Que registrou Está lá no Youtube Para quem quiser ver Está lá Ela filmou Eu sendo expulso Tem algum lugar no Youtube Não tem? Tem Quem quiser vai procurar E ele sendo expulso do Congresso É isso? É isso Hã? Isso Pode me ver lá Eu falei Eu tenho que falar Diferente de 1980 Quando eu fui convidado pelo então presidente da Câmara Flávio Marcílio Que me deixaram falar E não me expulsaram Mas desta vez Porque a coisa ficou tão clara E quem quiser ver, vê E já nos anos 80 Eu dei uma entrevista para o Ratinho lá em Curitiba Quando eu expliquei também No tempo que ele era repórter policial Bem magrinho Vocês podem ver lá na minha instituição em Curitiba Me entrevistando Quando eu falei essas coisas Exatamente o que estão acontecendo agora No Rio de Janeiro No restante das capitais Eu falei que os periféricos iam vir E iam fazer essas coisas que estão fazendo Quem serve eu Eu tenho um grande pesar No meu coração Dói Em ver que ninguém quis levar a sério o que eu falei E agora O Zantaro está aí Infelizmente Tenham toda a minha paz E Valdo Leite do Gama DF Periférico Periférico Que busca viver as custas dos incautos Dos pessoas Assim como agora mesmo Acabei de dizer Chegou na minha mão uma notícia Incrível Que o presidente nacional dos UFOs Rafael Cury Chegou agora de manhã Fresquinha Na minha caixa de entrada O presidente nacional Não está aí Dos UFOs Que eu sempre disse Há décadas Que ele era um charlatão Que ele nunca tinha visto UFO nenhum E apenas era gigolodos Incautos Que acreditam nessas coisas Estava de canto Eu vou botar disponível Depois Eu não saio do sideral É o Rafael Cury Ele faz uma carta Segundo Chegou na minha mão Dizendo Que está decepcionado Que vai Enunciar Essa função Porque tem uma banda podre Entre os UFOs Há? Dá licença? Uma banda podre entre os UFOs Hein? Estamos vendo Hein? Então está aí Eu lá em Curitiba Já o desmascarei Há algumas décadas atrás Quem quiser pode achar lá Na internet também Que está disponível Quando eu chamo ele de charlatão Em plena televisão Há umas décadas atrás E agora Finalmente Ele não pode continuar Mais sujo Do que o pau de galinheiro Ele foi obrigado A escrever uma carta Bem idiota Dizendo que vai abdicar Porque não suporta mais Ficar na banda suja Ele me convidou Há umas décadas atrás Para o evento Quando ele percebeu Que eu ia desmascarar Todos esses vigaristas De plantão Que vivem As custas de vender livros Cebosas Alfarábios Absurdos Ele anunciou-me no microfone Lá no centro cívico de Curitiba E na hora que eu ia falar Alguém deixou vazar Que eu ia desmascara-los Ele não me deixou entrar Botou segurança A minha barata E agora ele está renunciando Sua excelência reverentíssima Rafaela Rafaela Eu acho que alguém inclui Aquele que aquele menino dança Não é? É papel de Cristo Faz papel de Cristo Daí tem um carro no final E bate nele Não Aquele homem que diz Aquele homem que faz papel de gay É isso? Não É um filme antigo Não é mesmo? Eu quero ver Se me mostrar eu vou assistir É óbvio Que eu assisto Assisti até aquele um Que tem um indivíduo Que vem lá e diz Eu sou gay É muito engraçado É hilário Depois vem o Carlos Baranelli É muito engraçado É para fazer bem para o fígado Assistir essas coisas Eu assisto sim É claro que os Carolas Quando vem aqui Deve se assustar Mas como eu tenho consciência Da minha ilibada e inatingível condição Posso assistir qualquer coisa Sem ser ferido na suscetibilidade Porque eu tenho o poder da legitimidade Que me foi concedida Pela majestosa presença de meu Pai Tenho todos a minha paz Álvaro da Silva Ternes De Florianópolis, Santa Catarina Gostaria de lhes dizer que admiro muito vocês Vocês passam uma paz Parecem pessoas puras do bem E o que vocês transmitem para a gente São pessoas cordiais Que apesar de todas as dificuldades nesse mundo Tanta coisa ruim Tantas pessoas que querem te derrubar Conseguem manter a serenidade e pureza E ainda com um toque de humor Quero que tudo de bom sempre aconteça E continue acontecendo com vocês E a pergunta Como é o nome dele? É, Álvaro da Silva Ternes Da Silva Ternes Ternes Pois é, você está muito bem meu filho Seja muito bem-vindo a vir me conhecer Me visitar aqui na Nova Jerusalém No Apocalipse 21 Quando eu falo Nova Jerusalém Do Apocalipse 21 Estou me refirindo que está previsto No Apocalipse 21 A realidade da cidade que meu Pai escolheu Para estabelecer formalmente o reino dele É por isso que eu digo Que ele me falou em 1980 Quando estive aqui a primeira vez Ao abrir as janelas do Hotel das Américas Diz assim Eis que aqui a Nova Jerusalém disse o Senhor Para cá tu transferirás a sede do meu reino E assim fiz Conforme estava previsto no estatuto Desde a fundação Tenho toda a minha paz meus filhos Alfred Lotte Sou de Joinville E amo sua aldeia de Indaial Conheço o bairro Poláquia Lugar muito aprazível Mas muito quente O senhor é a favor do governo da Dilma Rousseff PT E seus 40 ladrões? Ele falou Mas a Dilma não é o Alibaba Não Ela apenas está ali No lugar que foi colocado E ele equivocou-se no número Parece que está faltando um Parece que são 39 ministros E ele queria dizer que é 40 Não sei Eu só sei dizer minha opinião em novo De conhecedor De estudioso De sociologia Porque eu sou terror de idade Meu pai disse que eu deveria estudar profundamente essas coisas Na minha opinião Nenhum governo Precisa mais de 20 ministros Na minha opinião É um limite seria Por exemplo Tem 3, 4 ministérios aqui no Brasil Não tem nada a ver com isso Fiquem à vontade Mamem na teta Eu erraram Mas tem 4, 5 ministérios Que podia ser um só Entende? Inclusive antigamente Por exemplo MEC Era o Ministério da Educação e Cultura Então não tem porque desmembrar Mas quem desmembrou Eu não sei nem quem foi Não quero nem saber Só estou dando a minha opinião Que a inflação vem aí E a máquina do Estado Está cada vez mais inchada Mas eu não tenho nada a ver com isso Porque eu continuo sendo o mesmo Que disse Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Eu jamais 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 Em tempo ou em circunstância Eu não aceitaria ser candidato A qualquer cargo Porque eu já vim com o mandato De meu pai Estou apenas respondendo a pergunta dele Se os governantes Às vezes eu recebo Pedido de conselho De político Sempre digo para eles Inclusive Se o político Quisesse sair da Da zona da ociosidade Um deputado desses Não aqueles que já estão de férias Lá na Papuda Estou falando Esses que estão lá na Tiva Se eles quisessem Eles poderiam apresentar um projeto Eu queria sugerir para eles Um projeto de lei Restabelecendo a dignidade dos professores Eles estabelecendo o direito dos professores Exigir nas salas de aula Silêncio Estabelecendo o direito Que é uma coisa fundamental Professor tem que ser um indivíduo Professor tem que ser uma pessoa respeitadíssima Entende? Porque quem vai para a sala de aula para aprender É óbvio que não gosta de ver o professor Feito uma barata tonta Tendo que mandar uma aqui Outra colar Desligar o celular O certo era entrar na sala dela Todo mundo com a vontade Devia aprender E quem não quisesse aprender Não entrava Então eu queria Recomendar aos legisladores Que criam um projeto de lei Que a lei de Deus é eterna Essa não precisa de projeto Nem de alteração Mas eu já falei isso Numa reunião com senadores Aqui em Brasília esse tempo Mas ninguém ouviu Senadores e deputados Então daí se criasse um projeto de lei Reestabelecendo a dignidade dos professores e professoras Na sala de aula Isso seria uma maravilha Daí o Brasil ia voltar a entrar nos eixos A parte principal está na educação Aí depois paralelamente Em que isso Pese me teria expulsado do congresso Por falar nisso Digo mais uma vez Paralelamente o governante Pode ser quem está aí Pode ser o próximo Que criasse um ministério de agricultura Um super ministério de agricultura Afinar a educação O que seria isso? Seria que o cidadão lá do campo O agricultor Não precisaria Não precisaria vir para a cidade Se misturar com todas as vidas noturnas da cidade Para estudar Estudaria lá na cidade Com toda a dignidade Ele não seria mais olhado como um marginal Porque aqui no Brasil Porque aqui no Brasil a palavra colona É pejorativa É um colona É um caipira É um campanha Não Ele tem a dignidade garantida Tudo mundo tem que ficar Mas eu sei que é tarde Aliás Uma vez eu Eu acho que a Maria até falou para mim Vai botar aí no intervalo A música do plebiscito Uma vez eu queria falar sobre isso Faz tempo Muitos anos Mas eu não queria falar aí Espero que não seja tarde mais Que tenham toda a minha página Mas tenho certeza Que na graça de meu pai Olha eu quero ler para no meu rosto Se algum dia eu vou aceitar qualquer cargo político Tá bom? Assim só para saberem E não ficarem assim pensando que eu quero alguma coisa Eu não quero nada Eu vim a esse mundo só para cumprir a vontade do meu pai E não quero viver um segundo aqui na terra Que não seja só para cumprir a vontade do meu pai Tenham toda a minha paz Célia Durand, de Osasco, São Paulo Bom dia senhorinho Quais as verdades e mentiras sobre as vacinas? Elas previnem as enfermidades ou adoecem? Isso é uma espada de dois gumes? Bom, eu posso dizer que eu não uso vacina Mas eu vejo as campanhas e tal E... É uma espada de dois gumes Tem vacina Tem cobaias Tem vacinas aplicadas sem cobaias Isso é uma coisa muito complicada para falar num programa Então eu só sei dizer que eu não uso Tem Eu vejo as campanhas Comprar... Ah, inclusive Efetivamente Existem algumas vacinas Que se a criança não usar Ela pode ficar aleijada Essas eu insisto que usem Porque essa é uma coisa que leva muito a sério Entende? Essa eu concordo Aquela vacina contra paralisia infantil É isso? É a seguramente que as mamães Levem seus filhinhos urgentes Sempre E cumprem rigorosamente Uma tabelinha Para que o filhinho venha aparecer Aleijado Essa eu recomendo Agora as outras eu não posso opinar Porque eu vejo cada coisa Me aparece cada coisa Cada objeto estranho no meu caminho Cada criatura Vítima de vacinas Sei lá Entende? Nessas últimas Essas campanhas de vacina de gripe Que aparecem Indústria farmacêutica É... Exatamente Inclusive a coisa mais triste que tem na face da terra Hoje É uma palavra chamada cronicidade Mas que nota a palavra chamada cronicidade Eu falo isso com autoridade Eu falo isso com autoridade Que envio Que conviveu Que relacionou-se com pessoas Da área médica Da farmacêutica Etc E hoje a farmacologia Está dedicando Assim como existe nas outras atividades Engenheiros treinados Para dar prazo de validade Até por uma sandália Sandália havaiana tem prazo de validade Engenheiro treinado Engenheiro treinado Para ver que não possa durar Amanhã Senão não precisa A sociedade o consumo Assim também Infelizmente Existe na ciência A ciência extrapolando Pessoas que são obrigadas a fabricar remédio Com... Preparado já para cronicidade Ou seja O doutor diz pra ti assim Tu vai ter que tomar o resto da tua vida Já pensou? Porque o doutor ouviu o agente do laboratório Que também distribuiu a propina dele Quem quiser Eu posso falar tudo Eu sou louco Então ninguém se mete com louco Não dizem que eu sou louco Então pronto Eu posso falar Porque Afinal de contas Ninguém leva a mesma a sério Mas é que os inteligentes Levem a sério Depois do falar Os seres pensantes Que andam erguidos Que não gostam de rastejar Levam a sério Analisam E veem que tem sentido Então esse é um problema sério Que é uma tristeza E não É uma viagem sem bolsa Já está orquestrado Programado Já é uma coisa universal Não tem como retorcer Eu já analisei a possibilidade de reverter esse quadro Não Já está tudo orquestrado Já está tudo orquestrado É mais fácil Deixar de matar boi na terra Que é o que Vocês sabem A indústria do boi Da pecuária É mais fácil Deixar de matar boi na terra E virar todo um vegetariano Do que deixar de fabricar remédio Com essa nefasta programação de cronicidade Que a pessoa O doutor diz assim Bem normalmente Você vai ter que tomar esse remédio O resto da tua vida Poxa Antigamente Ninguém disse não O médico dizia Porque você tem que tomar tantas semanas Agora eu já disse Isso aí Tu vai ter que tomar o resto da tua vida É triste Mas é verdade E eu posso falar Eu não tenho que comprar ninguém Ninguém Não quero Nunca aceito propina de ninguém A SOS Tem uma instituição Sempre educativa Que não tem que comprar isso Com o governo nenhum Não recebe doação De nenhuma organização Não aceita SOS É o reino de Deus na terra Então somos Os benefícios E os seres pensantes Que participam Da manutenção Da provedoria da SOS É bom que saibam Eu não tenho Nunca aceitarei Compromisso com ninguém E já tenho Experiência de pessoas Que querem se enfiar Digo não Muito obrigado Uma vez queria me instalar Tem uma rádio aqui Comunitária Eu disse muito obrigado Não quero nada Não quero compromisso com ninguém O meu compromisso Unicamente com o Senhor Meu Pai E depois com os meus pais Meus filhos do coração Que são os que estão Comigo aqui E os que estão lá fora Vibrando comigo Tenham toda a minha paz Meus filhos André, São Paulo Gostaríamos muito De pedir uma benção Do Henri Cristo Para os MCs Em nosso videoclipe Para que toque o coração De cada fã nosso No Brasil inteiro E leve-os Para mais perto de Deus Já perdemos vários amigos Com preconceito ao fã Que queremos a benção Hummm Funk 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 Eu vou Eu não abenço Nem Não peço ao Pai a benção Para nenhuma organização Eu peço para os seres humanos Então tá Fique sabendo André filhinha Não preste bem atenção É o André André filhinho Fique atento Na hora do final da benção Vocês estarão todos incluídos Lembrem disso Na hora que eu disser assim Que agora eu vou dar Pedir ao Pai a benção Para os venimentos Para os que estão chegando Os novos internautas Já estarei também Pensando em ti Meu Pai vai abençoar Um por um de vocês Então Como eu disse O Pai abençoa Uma vez Um cidadão Veio pedir para ele Você podia abençoar Meu carro Que ele estava acostumado A ir lá no Padre Que jogar água no carro Eu digo Não joga água Que vai enferrujar meu filho Eu abençoo o dono do carro Eu peço ao Pai A benção para o dono do carro Que é para não tropeçar Para não esbarrar Para não ser roubado E não vou abençoar o carro E sim o dono do carro Quando ele entra no carro Ele entra com a benção Que tal? Em vez de jogar água no teu carro Para enfrentar Ele aceitou Então assim também Eu peço ao Pai Que abençoe todos Que estão pedindo Na hora final Lembra? Na hora final Eu não me lembro Na hora da benção Lembra? De incluir O André E pronto Adelante meus filhos Filha Ana Tenham toda a minha paz José Manuel de Portugal Não lhe parece Que o fato de a Bíblia Ter várias passagens Contraditórias Foi a causa da origem De vários cultos diferentes? Interessante Claro que aqueles Que leem a Bíblia E levam ao pé da letra Arranjam clientes Incautos diferentes E montam seitas E organizações Falcaduólogas diferentes Se alguém fosse ler a Bíblia Consciente com o que eu sempre ensino Que é um livro Que é um livro de letras Mortas Repleto de fábulas Lendas Parábolas Metáforas E até Até o que mesmo que eu falei esse dia? Charadas Muito bem Daí então eles vão invocar o pai Antes de ler a Bíblia No quarto Que eu posso fechar Como eu falei Está em Mateus 6 Versículo 6 Aí quando eles vão ler a Bíblia Eles vão decifrar os mistérios Porque meu pai disse Que eu sou o decodificador Da Bíblia De todos os livros Concernente às leis dele Então quando eu explico Eu vou aproveitar um cedo Dessa pergunta Para explicar para eles Por exemplo Uma coisa que eu nunca expliquei ainda No canal Ir Disponte A história da Bíblia Concernente ao Caim e Abel Preste bem atenção Quem lê a Bíblia e leva ela ao pé da letra Diz assim O Caim Dava frutas podres para o pai E daí a fumaça não subia E o Abel dava coisas boas para o pai E daí frutos bons E daí as fumaça subia Quem leva isto aí ao pé da letra E não pede ao pai que auxilie Ou então ao codificador que sou eu Da parte do meu pai Então vai pensar que o Abel e o Caim Inclusive se mataram um com ódio do outro Porque um conseguia fazer a fumaça Se ele chegar lá em cima E o outro não Agora o significado verdadeiro Místico Metafísico Dessa passagem da Bíblia Para traduzir Dentro das leis de meu pai É o seguinte Para ti Para qualquer um de vós que me ouve É que quando tu faz as coisas Voltando então ao Abel Que fazia as coisas todas pensando no Senhor Pensando que ele abençoe Pense nisso no teu dia a dia Meu filho Tu que me ouves Minha filha Então quem no dia a dia Ele pensava Eu estou fazendo isso Penso que o Senhor vai me abençoar Então a fumaça dessa metáfora É os pensamentos dele que iam direto pro pai Porque ele pensava só que o Senhor ia o abençoar E daí tudo dava certo com ele E assim também no vosso dia a dia meus filhos Agora o Caim não O Caim pensava outras coisas Enquanto estava fazendo o labor dele E daí os pensamentos dele Ficavam flutando na terra Não subiam para o pai E consequentemente não tinha retorno Então no dia a dia meus filhos Estou tentando Começar a responder essa pergunta Decifrar essa Essa metáfora Essa fábrica Do Caim e Abel Então não é que A fumaça Que o Caim viu Que a fumaça ia para cima Assim Ele não viu nada Que Abel viu Que a do Caim não subia Entende E sim Que o pai viu O pensamento do Abel Como é que ele laborava E consequentemente Dentro da eterna e divina lei da igualdade Concedia-lhe a benção da prosperidade E o Caim que ficava pensando Até inclusive Invejado Irmão Olha só Ele faz mais bem que eu Eu sou Balaio velho Balaio velho Então daí As coisas Isso traduzindo para o dia a dia Para o hoje Para o agora Para o ensino Não Como se fala em francês É que quando tu vai fazer uma coisa Dirigir teu automóvel Vai se capinar Vai se plantar Vai se concentrar Num trabalho Um trabalho Burrocrático Que as vezes a pessoa tem que fazer trabalho Burrocrático Do mesmo que eu não gosto Daí Tu pensa no Senhor Pensa Ai como isso aqui é complicado Esses números Mas o Senhor Abre-me inspirar Abre-me abençoar Que eu consiga Travessar esse túnel Daí Tu estás pensando Bom e infinito Infinito Nada de bem Não tem fim E o Eterno Teu Pai Te cobre com as bênçãos E se tu pensa assim Quando dá pra fazer um draudio difícil Ah isso aqui é uma porcaria mesmo Eu não vejo a hora Que ele termine Aí não vai dar certo Vai ficar encalhado ali Entendeu? É isso que aconteceu com Caim e Abel E daí gera o ódio Na contemporaneidade Quando um irmão Vê que o outro faz tudo bem Que dá tudo certo E ele começa a ficar com inveja E ele inveja o ódio É um puro Bom Para por aqui Porque esse assunto A Bíblia é Repito Um livro de letras mortas Que só com a emoção do Altíssimo Que observando Por trás Da cartina cabalística É que se pode decifrar Os mistérios Que nela contém E daí sim a vida Se torna Mesmo nesse mundo infernal Que se vive hoje Um paraíso Porque o paraíso Não encontrará jamais Num local cheio De árvores frutíferas O paraíso Meus filhos Está dentro de ti E o inferno E o inferno também Depende da tua posição Que tu te coloca Diante do cosmos Tenho toda a minha paz Meus filhos Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltamos pessoal E a próxima pergunta Do Caíque Serqueira De Salvador, Bahia O Henri Cristo pensa em expandir As suas verdades para o mundo Ou só se limita a Belém do Pará? Bom, estou aqui em Brasília Na Nova Jerusalém, né? Então, daqui estou falando para o mundo Nesse instante mesmo Tenho filhos meus escutando Na Ásia Na África Na Europa É, eu recebo a correspondência deles Então, estou já falando para o mundo Só que estou aqui na capital Mística do mundo Que é Brasília A Nova Jerusalém Então, Belém do Pará É o berço da Revolução do Senhor É o berço da Nova Era Mística Mas estou falando aqui de Brasília E é claro que a verdade É avassaladora Ela será espalhada Por toda a dimensão terrestre Conforme eu Mesmo anunciei Quando me chamaram Jesus E eu disse Que toda a humanidade Ia ouvir a minha pregação E que quando eu voltasse Todo o olho beberia É Eu já sabia naquela época Que quando eu voltasse Meu pai teria inspirado os engenheiros A fazer essas máquinas maravilhosas Através das quais estou entrando em vossa casa Em vossa automóvel Em vossa escritório Então, eu já sabia Por isso que eu disse Que todo o olho beberá Enquanto chegar a hora do Senhor Todo o olho beberá Mas hoje O Senhor recebeu Correspondência da Ásia Do Oriente Pessoas que me ouvem Até do Irã Recebeu Correspondência do Irapão Até da Coreia Inclusive a mídia Depois que a mídia Divulgou-me internacionalmente Tenho recebido Todos os dias Alguma novidade Mas A maior parte Jornais Ou mídias Italianas Francesas Europeias Mas também Muitas africanas E eu estou acompanhando tudo Entendeu? Então Estou feliz Sem saber Que meus filhos De qualquer parte do mundo Podem me ouvir E formar o seu próprio juízo Sem consultar Nenhum dono de cabresto Através da mídia Eles me ouvem Me questionam Conversando Todo sábado Aqui ao vivo A Elis Que ela vai também Lembrar Que todo sábado Combinado Está com a assessoria aqui Que o programa de sábado Vai ser Apresentado Disponibilizado No domingo No Irvisto TV Que é um canal novo Que eles criaram para isso Independente do que Todo dia Da semana Às 11 horas em ponto Reprisamos Programas anteriores Depois ela vai Ratificar o outro parâmetro É que eu lembrei agora Que faz questão Que meus filhos Saibam Que existe uma Segunda chance Aqueles que não puderam Me ouvir hoje Podem me ver Me ouvir Amanhã Não sei que hora vai pro ar Mas amanhã vai estar no ar No Irvisto TV É assim? Então tá bom Tenho minha paz Tiara Laena De Goiânia Qual o significado Metafísico Da tatuagem Num ser humano? Significado Metafísico? Poxa Você tá me pegando pesado Hein garoto? Quero que eu Fira suscetibilidade Para todos os lados Hein? Poxa Isso é pergunta que se faz Para mim? Logo para mim? Entende? Poxa Eu vou falar Mas antes eu peço Minhas escusas Aos meus filhinhos amados Que já caíram nessa armadilha Mas eu vou responder Não se ofenda comigo Meus filhos Porque eu sou obrigado A falar a verdade Né? Ela falou em significado Metafísico Né? Então metafísico Significa Tatuagem Preste bem atenção Não quero ofender ninguém Mas tem que falar a verdade Né? Vocês já perceberam Que os donos do gado Pegam um ferro com fogo assim Ferro no gado A marca As iniciais do nome dele Digamos que o Joaquim Pereira Ele deu uma Uma naranja de gado Ele vai lá com um ferro E clé J-P Né? Não é isso? É assim que faz? Ainda vai fazer hoje, será? Deve fazer Eu vi Eu vi Muito pouco Não dá tempo Logo vai pro matador Mas antigamente Faziam direto Por causa que Daí se o vizinho Roubava aquele gado Aí sabia Que tinha a marca Que era dele Hoje em dia Acho que não dá nem tempo Vai direto pro matador Pois bem Então esse é o significado Metafísico da tatuagem O espírito das trevas Insisto em dizer Não se ofenda comigo Meus filhos O espírito das trevas Precisa Estigmatizar Aqueles que ele considera Aqueles que ele considera Porque ele diz assim Se é meu Ele vai deixar Eu vou dar minha marca Se não é meu Os tatuadores me perdoem Vão ficar muito zangados Mas é verdade É? Daí ele Eu vou colocar Eu sei que essa situação Estou entendendo Me ligar na terra Entendeu? Mas eu vos amo igualmente Meus filhos Não pensais Que porque fostes enganado Que eu deixarei de vos amar Não Só estou explicando Para aqueles que ainda não fizeram Rejeitar Entende? Meus filhos Só isso Entende? Hoje em dia Se tu queres ser diferente mesmo Meu filho Queres? Ser diferente de todos Seja normal Seja natural Aí tu é diferente de todos Fale naturalmente Vista-te naturalmente Ó, por exemplo Eu uso a dois milandos também no vestimento Eu não me submeto ao modismo Entende? Então assim Seja tu também filho Se quiseres ser diferente Ou se quiseres ser igual Então siga o modismo Modismo é uma coisa Que é para aquelas pessoas Que estão inseguras Não sabem o que Ai não sei que roupa Eu vou dar ouro Eu vou dar carro O costureiro lá de Paris Diz que agora Tem que usar a calça mais apertada Ou me paletar mais Não sei o que lá E aí vai Entende? Você está obedecendo O costureiro de Paris Ou de Nova York Mas nada a ver Já entrei Já fui demais na coisa Mas também não me façam perguntas Tão cabeludas assim Que daí eu sou obrigado Para responder No ano passado O senhor falou que quem quisesse Fazer sobre isso Por isso que eu não fiz Ah, bom Agora já foi Tá vendo? Eu não posso fazer nada Meus filhos Mais uma vez Vou pedir ao pai No final da intervenção Uma bênção especial Para que ele vós inspire Ilumine, inspire os doutores Especialistas em remoção Porque eu já vi vários filhos Que foram remover Né? Que ele ia inspirar os doutores A remover as marcas Olha, exemplo Ainda vou lembrar de uma coisa Tem caso de pessoas Veja bem se isso não é Veja se Aí que é a prova do que eu falei No Rio de Janeiro Houve um crime Não vou entrar em detalhes Só vou dizer Que houve um crime bárbaro Que o Brasil todo escutou E viu Uma atriz Que foi assassinada E cujo assassino Também tinha um nome Cravaro Na parte íntima Dela E ela tinha D Entende? Quem quiser se lembrar Se lembra Vou dar só uma pista Era a novela Como era o nome daquela novela? De Corte Alva? Acho que era de Corte Alva De Corte Alva Eu acho que era de Corte Alva Da Glória Da Glória Isso, então Nada mais ali claro Mas aí Mas vê que está marcado Marcaram lá Se você fosse isso Então para tu ver E daí que que é dentro Se tatuar o nome de fulano Se depois tu vai ter que Às vezes brigar Até no tribunal Contra essa mesma pessoa O verdadeiro amor É comunhão de espíritos Não tem que tatuar Não tem que marcar Agora repito A liberdade é uma coisa sagrada A liberdade consciencial é sagrada Isso ainda faz parte também Dos exteritores da carne A pessoa tem que passar por uma dor E submeter-se a uma tortura No braço Ou na perna Não sei aonde Porque Então pense bem Quem é que mandou fazer isso Só isso Sujeito a informação Sujeito a Bom Os tatuadores que me Escusem Tenham todos a minha paz Puxa agora Já vi Que muitos deles Não vão nem me assistir mais Mas saibam meus filhos Que o senhor pode vos inspirar Até ter uma profissão mais Mais lucrativa do que esta Tenham todos a minha paz Jeisa Silveira Do Rio Grande do Sul Olá Ig Sou ateia Mas te adoro Sempre acompanho seus sábios comentários e pensamentos diretos e focados na atualidade e realidade Uma abração e parabéns pelo seu trabalho e jornada Minha pergunta Minha querida filha ateia Então já sabes que eu fui também Até os Trinta anos Ateu Eu Pareço irônico e contraditório Eu era profeta de um Deus desconhecido Eu repudiava esse deusinho que os homens fizeram Esse que tem mãe E falava só do cosmos A quem chamava o Pai Aí só no jejum que ele se revelou o Todo-Poderoso Aquele que sempre usava a minha cabeça E falava a minha cabeça Que ele era Meu Pai, meu Senhor e meu Deus E que ele e o cosmos eram uma só coisa Que ele é onipresente, onisciente, onipotente Um dia tu has de descobrir isso também, filho Que os ateus quando descobrem o Altíssimo O Criador Supremo, o Eterno Eles se tornam muito mais iluminados Do que aqueles que rastejaram atrás de um monte de estátuas Um monte de coisas, né? É, porque aí eles vão O cérebro deles, virgem de qualquer influência nefasta de religiões Conecta-se direto com o Altíssimo Aí tu vai descobrir Só tu olhar no espelho Olhar teus olhos, teu rosto E olhar tuas veias E ver que ali dentro Ele habita o Senhor O Supremo Criador do Universo Ele é onipresente Por isso que ele vivifica cada célula do teu corpo E cada partícula do teu sangue Aí tu descobre que ele é onipresente 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 Onisciente E onipotente Aí descobrirásse que ele não é um Um velho com chicote Barbudo Que fica dando chicotado lá de cima para baixo Não, não Ele é tão perfeito Que ele criou leis tão perfeitas Que não carecem de emendas São leis eternas Ele só assiste tudo E vê todas as coisas Não raro usando os olhos dos seus próprios protagonistas Porque ele é o Senhor E é onipresente Tenham toda a minha paz, meus filhos Rogério Machado Lima Do Rio de Janeiro Francisco de Assis Foi enviado do pai Para levar a Igreja Católica Fiel aos ensinamentos do Cristo? Bem Por mais boas intenções que ele possa ter tido Ele não conseguiu, né? Se ele teria essa intenção Se ele foi inspirado, né? A passar algumas mensagens, né? Mas ele não mudou O que era para ser mudado No âmbito Na cúpula Na hierarquia Na organização Da integrante do Apocalipse 17 Ele não mudou nada Então A coisa continuou Entende? De repente ele apenas não quis Viver essa vida luxuriosa Que os outros viviam Resolveu optar Sabiamente pela simplicidade da vida Isso levando em conta Que a história dele seja verdadeira Que não dá também para descer todos os dias As catacumbas E decifrar Não dá tempo para a gente Vasculhar Se tudo que se fala de alguém É verdadeiro Uma vez que a minha missão me leva Me coage Determine Na contemporaneidade E não pode vir É claro Eu sou profundo Estudioso da história Meu pai disse que eu Como teodidato Sou obrigado a Profundar-me sempre mais Em história Biologia Antropologia Zoologia Tudo Para poder compreender O presente E vislumbrar O futuro Mas só que não dá Para ficar lá Investigando Se fulano era exatamente Tudo aquilo Se é verdade Que o Buda Teve uma diarreia Antes de morrer Porque comeu carne de porco Eu não tenho tempo para isso Não tenho Então A minha vida A fila anda muito rápido E a minha vida Demanda muito Quando eu falo de Buda Porque tem na internet Uma matéria Que diz que ele teve uma diarreia Que comeu carne de porco Entende? Então quer dizer Pode até ser um invencionício E eu não vou ter tempo Para estudar Que há Até prova em contrário Ele foi um emissário de paz Digamos assim Uma pessoa que tem sinal Sobre a divina E a eterna lida Reencarnação e tudo Né? E os Budistas até hoje Sempre foram bem comportados comigo Não tenho nada A falar quanto os Budistas Sempre que me encontrei com eles Me respeitaram E tudo Então tenham todos A minha paz Tiago Pacheco Do Rio de Janeiro Inri O que você acha Da religião judaica E o porquê deles Não acreditarem em Jesus E seguirem somente O Velho Testamento Que é interpretado Pela Torá? Bem Esse é o problema Pitológico Eu também falei Pitologia Se não viu Fica sabendo O verbo do Pai Deus está falando agora É o problema É a mesma coisa Que você estudasse Medicina Há uns dois séculos anos atrás E agora Você repudiasse a ultrassonografia Você achasse que isso é coisa do demônio Você repudiasse as novas descobertas Você repudiasse até a descoberta recente em 1998 Que o cérebro pode sim reproduzir neurônios Aí você estaria sendo protagonista Apologista Na vitologia Então a vida não anda para trás E os herdos de qualquer religião Que não compreendem Que Deus não é escravo de calendário Que Deus não se ajoelha dentro de calendário Que Ele é eterno e infinito Não compreendem Nem se esforçam para compreender Que a lei dEle é perfeita e eterna Que não carece de emenda Então o tempo vai passando É a lei de Deus É como a água Ela vai adaptando-se À circunstância contemporânea A milênios não tinha avião Mas ele previu Meu pai mandou dizer Que ia ter avião A aeronave através da qual Ia voar Vinha sobre as nuvens E também previu já milênios Que quais são os castigos Para quem se quer esse avião Enquanto os homens aqui na Terra Têm que criar leis para castigar Agora a vida é longão Castiga e pronto Outro dia Não vou falar agora Quais são os castigos Para cada um Que comete novos crimes De acordo com as descobertas Da contemporaneidade Então é isto Então Quem fica numa religião bitolada A dois mil anos Por que que eles me odiaram tanto? Já que fez essa pergunta Por que que gritaram Que os filhos ricos Os filhos deles não tinham culpa nenhuma Eles apenas eram monitorados Pelos donos do cabreiro Entendeu? E porque eu Como júris consulto Inclusive místico É porque eu penso Pó Sim eu sou júris consulto Tanto terrenal Como místico Então naqueles tempos Eu conhecia E aplicava as brechas da lei Porque a lei divina Tem as brechas divinas Para facilitar Para quem estiver inspirado Por ela Viver dentro da lei Quando não dá para viver De toleramento No trilho Sai pela brecha Que convencionou Se chamar Modernamento de tangente Então o que que se faz? Então me trouxe Vou citar um exemplo Que aliás Eu estava comentando Com alguém aqui Citar um exemplo Então eu Como júris consulto Porque essa é a minha missão Aqui na terra Tanto da lei divina Como eu sou decodificador Da vida Disse o meu pai Como também da lei dos homens Que eu cansei Já de instruir juristas Como proceder Para cumprir a lei Quando estava havendo Uma injustiça Então é assim Trouxeram Porque sempre queriam Me enquadrar Para me Sabe Me crucificar Antes da hora Então me trouxeram Certa feita Conforme a Bíblia Nos relata E eu Mas só eu posso explicar Por que que eu sabia Das brechas da lei E só eu e meu pai Que me inspirou Mestre Tudo armadilha É lícito dar tributo ao César? Todos sabiam Que se eu dissesse Que não era Já ia ser crucificado Não era Porque daí iam dizer É contra o César E se eu dissesse Que era lícito Os judeus me odiariam Mais ainda Porque eles não querem Não dar tributo Certo? Analise Quem estudou a história Se eu dissesse que não era Invocavam logo o César E olha Contra o César Na crucificação Na hora Não iam nem esperar Subir aquele morto Iam crucificar ali mesmo E se eu dissesse Que era lícito Os judeus já me linchavam ali mesmo Então olha a brecha da lei Que Deus me deu Para poder continuar Porque não tinha chegado A hora da crucificação ainda Eu sabia que ia acontecer Eu peguei e disse assim De quem é a imagem? Na efígie Quem é? Que está ali na efígie De quem é? De César E o que então tem a César O que é de César? E a Deus O que é de Deus? Não precisa dar o tributo Diz para dar a imagem Então ele vai ganhar a brecha E daí Outra ocasião Vieram assim Mestre Esta mulher foi apanhada Agora mesmo em adultério Moisés na lei Disse Que apendichemos Estas tais Que dizes tu logo Se eu dissesse Cumpra-se a lei Todo mundo ia dizer Depois olha Se ele fosse Cristo Ele teria uma solução Coitadinha da mulher Só porque ela pecou Mandaram matar Ele mandou que matasse Se eu dissesse Não Não faça isso Se vocês Apendicharem ela Vocês vão assumir A dívida Karmática dela Daí me linchariam No lugar dela Apendichariam Ela e eu Então meu pai De novo Me inspirou E disse Dizendo para eles Aquele de vós Que enquanto Eu estava escrevendo Estava recebendo a instrução Claro Cara E se diante de uma pressão Tão grande Tanto óleo Usava Um desligamento Meu cérebro Tinha desligado Aqueles olhos Que me odiava Escreviam Uma coisa Sem valor no chão E disse Levantei Diz assim Aquele de vós Que estiver sem pecado Que atire a primeira pedra Porque eu havia vivido No meio deles Já tinha jejuado Já tinha Silvanizado Já estava livre Mas só que eu sabia Como é que eles pecam todas Diz assim Aquele de vós Que estiver sem pecado Que atire a primeira pedra Atingi Lá dentro De garão Jogaram as pernas No chão E ninguém Viorou Então eu não fiquei Contra a lei E sim Interpretei a lei A concatenação da lei A brecha da lei Como se fala aqui na terra E assim tudo Ah Vieram outros E disseram assim Mestres Mestres É lícito dar Carta de divórcio A esposa Daí eles De novo Queriam lhe armar Uma vez na lei Dizem que Se a esposa For Apanhada Em nutério Ou se Ou Deve ser repudiada Daí se eu não tivesse A inspiração do pai Para interpretar de novo E conhecer A brecha da lei Eu teria Digo Claro Que se decarta De divórcio Pronto Repudir Naquele tempo Divórcio Era O mesmo que Condenar a mulher A fome Ao linchamento Daí eu olhei Para ele E disse assim Ele disse assim Olha bem Que o meu pai mandou falar Que o homem Não separe O que Deus uniu Mas eu não disse Que não era Vadá Divórcio Nem que era Vadá Então não saí pela tangente Que parece que sim Não, mas apenas Expliquei que se ela Foi unida Com Deus Nenhum homem Pode separar Se o casal É unido Deus é o amor É unido por amor Amor verdadeiro Não paixõezinhas Passageiras Quando as paixões São passageiras Eu vou ficar escutando Aquela música Fim de casa Falei escutar Quando a paixão Fim de casa Fim de casa Vai lá procurar Uma coisa interessante Então quando é verdadeiro Nem a morte Não separa Por isso que quando eu faço Dua bênção Nunca falo que a morte Se separa Porque nem a morte Separa os que se amam verdadeiramente Quando desencana um Não vai embora Fica ali Acompanhando Até o outro também desencara Aí vão juntos Unidos No espírito Quando se amam verdadeiramente Não raro Vi mulheres contar Que viram Seu marido Dentro de casa Depois que ele partiu Daí Teve umas que pediram pra mim Que queriam saber Como fazer Pra não ter Quem tinha medo De ver o fantasma Daí eu ajudei Eu disse Bom, aí nesse caso Se você não quer mais encontrá-lo Na tua sala Então O que tu faz? Não quer medo? Não Eu me ensino Tenho muito medo Eu amo o querido Você Mas não quero Então tu remove As roupas dele Que estão no guarda-roupa Que tu guardas Indoradas Olhando lá Pega e dá pra instituição de caridade Tudo que ele usava Aqui tu remove daqui Que ele está atrelado A todas essas coisas Que significam metafisicamente Que tu estás querendo A presença dele aqui Teve uma lá no Paramá Que colocou A cama dele na varanda Ele arranjou um novo companheiro E ela disse Ele ali Claro que sim Deixou a cama Na varanda Que ela sentia Que ele atrapalhava O caso O novo caso dela Igual aquela Dona Flor e seus dois maridos Eu não posso misturar Dramaturgia com a realidade Mas eu acabei De lembrar disso Não é meus filhos? Tenham todos na minha paz A bênção Senhor Bom Agora que chegou A hora da bênção Então Eu vou lembrar Os MCs Do tal de André Que pediu O cidadão lá Que pediu Uma bênção Que ele se situe Ele e a turma dele Para que Deus os inspire E consiga Inspirá-los Fazer músicas bonitas Agradáveis Saudáveis Que possam fazer bem Para todos Porque a música É o alimento da alma E daí Também lembrando Todos Quem ouve Os que estão vindo Pela primeira vez Por exemplo A lenda Compraria dos beneméritos Que todos devem Na hora Que eu pedir ao Pai Se quiserem Para a bênção Colocar as mãos assim Não assim Assim Na posição de receber Com os olhos bem abertos Porque meu Pai disse Que os olhos fechados Só se vê trevas Abre os olhos Com as mãos assim E eu vou invocar o Pai E pedir a ele A bênção Ó Pai Eterno Inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E tua glória Para por sempre Ó Pai Que o Pai Seja com todos Meus filhos Até sábado E até sempre Pessoal A partir de amanhã Este programa Estará disponível No nosso novo canal Do Youtube Henri Cristo TV E não esqueçam As perguntas Que não foram Respondidas hoje Serão respondidas Logo no início Do próximo programa Uma excelente semana A todos E até sábado que vem Tchau 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 Tchau